Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nessa tarde, nessa manhã, né? Eu quero exaltar o único digno de ser adorado. Quero falar às irmãs nessa manhã da minha honra de estar aqui com vocês. Louvar a Deus pela vida do pastor Emerson, pela vida da pastora Fernanda, pela vida de tantos amigos que eu estou tendo a oportunidade de rever, pastora Solange, Midian, Eliel, poxa vida, vocês são demais. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Esther, capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4, partindo do versículo 14. Enquanto você abre, eu queria apresentar a vocês a minha família, tão linda, gente, que está aqui comigo. Eles vão morrer de vergonha, mas eu vou fazer. Pai, fica em pé. Bonitinho. Meu pai, minha mãe, a Sheila. Fica em pé, Sheila. Fica em pé, mãe. A minha irmã está por aí também, que eu não sei, deve estar perdida. E tem a Deleia também, que eu falo que a Deleia é tão de Deus que o nome dela é uma língua estranha. Deleia. Falar cinco vezes é batizado no Espírito Santo. Para mim é uma honra, gente, estar aqui, principalmente acompanhada de pessoas tão de Deus, tão de Deus, como os meus pais. Pessoas que, eu digo para todo mundo, eu não preciso me espelhar em ninguém, porque dentro da minha casa eu tenho um grande exemplo de um homem e de uma mulher de Deus. Esther, capítulo de número 4, partindo do versículo 14, todos acharam? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não é para um tempo como este que chegaste ao reino? Então Esther disse que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comais e nem bebais por três dias, nem de dia e nem de noite. E eu e minhas moças, assim também jejuaremos. E então irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei. E se perecer por isso, pereci. Não feche sua Bíblia, curva sua cabeça. Ao teu nome toda honra. Ao teu nome toda glória. E ao teu nome todo louvor. Senhor, tudo isso que está acontecendo aqui, tudo, Senhor, não é para ninguém mais, além do teu nome. O teu nome merece ser adorado. O teu nome merece ser exaltado. O Senhor é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus tremendo, o Deus santo. Eu quero te agradecer por cada mulher que entrou aqui nessa manhã. Deus, tua palavra é poderosa. Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, Deus. Tua palavra é como um martelo que esmiúça a penha. Ela é pura, Senhor, e ela é digna de toda aceitação. Tua palavra. Não estou fazendo uso, Senhor, do conhecimento do homem. Não, não, não. É da tua palavra. Porque eu sei que ela é poderosa para quebrar cadeias. Eu sei que ela é poderosa para restaurar vidas. Não a inteligência humana. Não o conhecimento do homem. Não a sabedoria do homem. Mas tudo que a tua palavra é ela, Senhor, é dela. Da tua palavra que nós fazemos, faremos uso nessa manhã. Deus, toma o vaso. Porque é de barro, mas é teu. Fala com este povo, Senhor. Porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente, Senhor. Porque este ambiente está consagrado a ti. Se tu quiseres libertar nessa manhã, tu tens liberdade. Se tu quiseres restaurar nessa manhã, tu tens liberdade, Senhor. Nós somos teu povo e tu és o nosso Deus. Fala conosco. Porque nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória ao poderoso Deus para sempre. O Espírito de Deus trouxe ao meu coração para essa manhã. Uma palavra que se encontra no livro de Esther. E esse livro recebe propositalmente o nome desta mulher. Esther, porque ela foi um grande instrumento de Deus para livrar o povo de uma sentença de morte. Esther, ela estava no lugar certo, na hora certa e se permitiu ser usada pelo Senhor. A Bíblia diz que logo após o cativeiro, a história conta que logo após o cativeiro babilônico, muitos dos judeus voltaram para Jerusalém, mas outros permaneceram ainda aonde estava, depois que Ciro, o rei da Pérsia, invadiu a Babilônia. E o tempo foi se passando e o povo judeu permaneceu ali, pelos arredores e domínios da Pérsia. E nessa ocasião o monarca era o rei Açoeiro, ou então o rei Xerxes, mais conhecido como rei Açoeiro. E no seu reinado certo dia ele decidiu dar um banquete, por muitos dias com os principais dos povos. Depois de muito ter bebido vinho, ele decidiu convocar a rainha Vaxir a sua presença e ela decidiu que não iria. Aquilo foi tão agressivo, tão ofensivo ao rei, que ele reuniu os sábios e os conselheiros disseram para ele, olha rei, o comportamento de Vaxir pode ser replicado por outras mulheres dentro do povo. Então o nosso conselho do Senhor é que o Senhor tire ela do seu posto, do seu cargo real. E assim acontece, você deve conhecer bem essa história, mas eu estou tentando te inserir dentro desse contexto para que você entenda o que o Senhor quer falar ao teu coração. Após Vaxir sair do trono real, depois de um tempo é feita uma seleção para perceber e descobrir qual seria a mulher que se tornaria rainha no lugar de Vaxir. Uma moça judia, que é essa moça que eu acabei de te falar, Esther, o nome dela era Radassa, ela foi criada por seu primo, Mardoqueu. Ela foi levada junto com as moças ao arém real e lá ela ficou nos tratamentos de beleza. E quando ela chega diante da presença do rei, ela é a escolhida para reinar. Aquilo é inusitado, é assustador, mas ela foi a escolhida e a mais bela entre todos, aos olhos do rei. Só que, depois de um tempo, neste posto, um homem por nome Amã assume como primeiro ministro do rei, homem de confiança do rei. E ele decide o seguinte, toda vez que eu passar, todas as pessoas que encontrarem comigo, elas deverão se curvar diante de mim, sinal de reverência. Seu primo Mardoqueu estava sempre a porta de entrada do palácio, todas as vezes que Amã passava, todo mundo se curvava e Mardoqueu permanecia de pé. Amã passava, todos se curvavam e Mardoqueu permanecia de pé. Aquilo começou a incomodar tanto Amã o comportamento daquele homem, até que ele descobre de onde esse homem é, quem ele é, de onde ele saiu. E ele descobre, esse homem é judeu, ele serve ao Deus de Israel. E é por isso que ele não se prostra diante de qualquer pessoa. E então Amã chega na presença do rei e diz pra ele, olha, tem um povo estranho no meio do nosso povo. Tem um povo meio esquisito. Eles não estão obedecendo as nossas regras, eles não estão obedecendo as nossas leis. Então eu tenho uma opinião acerca desse povo. E o rei disse pra ele, faça o que o seu coração desejar. E naquele dia foi assinado uma sentença contra o povo de Deus. No décimo terceiro dia do mês de Adar, todo judeu deverá ser morto. E a sentença, ela foi dada e foi espalhada e propagada, enviada mensageiros a todas as casas, pra que eles anunciassem o que aconteceria ao povo judeu. Quem tá em casa tá recebendo a notícia, a gente tem dia pra morrer. Quem tá em casa tá recebendo a informação, a gente tem hora pra morrer. Quem tá em casa tá recebendo a notícia, olha, a gente não vai poder mais projetar nada acerca do nosso futuro. Foi decretado uma sentença de morte contra a nossa vida. Mas o que me encanta nesse texto, é que o problema de Amã não eram os judeus. O problema de Amã era Mardoqueu. O que incomodou Amã foi o Mardoqueu. Mas quando ele descobre de onde Mardoqueu é, ele percebe que o comportamento desse Mardoqueu, é o comportamento que deveria ser de todo judeu. Então ele diz, esse homem está seguindo a risca as ordens do seu Deus. Se a gente mata só ele, vai que se levanta mártires como ele e decidem fazer a mesma coisa que ele. Pra acabar com o problema, a gente não tem que matar só ele. A gente tem que acabar com todo mundo. É porque Mardoqueu vive uma vida tão íntegra. Ele vive um exemplo tão fiel. Que a sua história, mesmo depois da morte, replicaria pessoas como ele. Viva uma vida à altura de que mesmo você não estando presente, as pessoas decidam ter o mesmo testemunho que você tem. Se comporte de uma maneira tão íntegra, que mesmo que não te conheçam, que mesmo que não saibam de onde você é, mas que só de ouvirem como você se comporta, desejem se comportar como você. Qual é o tipo de modelo que você tem replicado? O que as pessoas fazem, como copiam você? A minha pergunta é, se alguém decidir ser crente como você é, ele vai pro céu ou pro inferno? Olha pra essa mulher que tá do teu lado e diga pra ela, viva uma vida à altura do que Deus te chamou pra viver. Não, 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 olha nos olhos dessa pessoa e diga pra ele, viva uma vida à altura, de tal forma que quem vem atrás de você, não tenha problema de ser como você é, porque sabe que os céus te agradam de quem você é. Oh, aleluia! Não dá pra acabar só com ele. Tem que acabar com todo mundo. Quando Mardoqueu fica sabendo do que tá acontecendo, ele coloca panos de saco e sai pela cidade gritando e batendo no peito e alguém fala, o que é isso, Mardoqueu? Mas ele sabe que havia uma sentença contra o seu povo e, consequentemente, contra ele. Porque embora essa mentalidade do diabo esteja se infiltrando nas nossas igrejas, nós somos o mesmo povo. Acabou com um, acabou comigo, feriu um, feriu a mim, machucou um, machucou a mim. Eu não tenho que achar que o diabo destruindo alguém, eu vou continuar de pé, não. Nós somos um corpo. Cristo é o cabeça. Aleluia! Ele não pode sorrir sabendo que há uma sentença contra o seu povo. Ele não consegue se alegrar, entrar nas redes sociais, se fosse nos dias atuais, e publicar que felicidade fulano caiu. Não! É tristeza isso. Ele coloca panos de saco. E Esther está no palácio, e alguém conta pra ela, olha Esther, seu primo tá igual doido lá fora, vestido com panos de saco, chorando, se lamentando, e ela diz, ataque, ataque, leva, por favor, roupas reais pra ele, roupas bonitas, pra que ele não passe essa vergonha. O ataque chega pra ele e diz, aqui, ó, toma, Mardoqueu, uma roupa. E ele diz, faz uma roupa pra mim. Dá um recado a Esther. Leva essa carta aqui pra ela, e mostra qual é a sentença que saiu daí. E diz pra ela, que é pra ela fazer alguma coisa. Esther, quando lê a carta, quando recebe a mensagem, ela diz, ataque, ataque, eu não posso fazer nada. Poxa, tem uma lei que diz, que qualquer pessoa que chega na presença do rei, sem ser convidada, e o rei não apontar o cetro pra ele, ele será morto e eu não posso fazer nada. E ataque e volta e diz, Mardoqueu, Esther falou que não pode fazer nada. Ah, é? Não pode, não? Avisa pra ela, e é o versículo que nós lemos, que se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. não, 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 eu não quero nem dizer o que ele falou pra ela, sobre ela se calar. Eu quero primeiro dizer o que ele diz, olha, avisa pra ela, que vai ter socorro pra esse povo. Gente, Mardoqueu tá com uma carta na mão, e a carta é uma sentença. Gente, se tá selado com o anel real, se o rei disse que vai fazer, tá dito. Ninguém é capaz de invalidar o que o rei disse. Mas o doido do Mardoqueu tá dizendo, o que o rei falou, não é o que vai acontecer. É calabar a chúria. Repita comigo, havia uma sentença. Sentença é algo liberado por alguém que está acima de mim. Só pode me sentenciar quem é maior do que eu. Se não tá acima de mim, não pode me sentenciar. Repita, havia uma sentença. E a sentença vinha, de quem era maior do que Mardoqueu. Mas Mardoqueu tá dizendo, a sentença veio de quem é maior. Acima da minha cabeça está a sentença. Mas ele diz, eu não vou olhar pra sentença. Porque acima da sentença, está uma promessa. Deus chama o homem Abraão e diz, ninguém vai parar esse povo. Eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mardoqueu tá dizendo, a sentença é de morte. Mas o Deus do povo dará vida. Sentença nenhuma pode prevalecer contra a tua vida. Porque a promessa te cobre. Sentença nenhuma pode invalidar o que Deus disse. porque a promessa te cobre. Pelo Espírito de Deus eu sinto que há sentenças sendo quebradas nessa noite, nessa manhã. Deus vai visitar a casa de mulheres aqui hoje. Deus vai pegar maridos lá dentro da tua casa que não fazem uma ideia do que é ser crente. Mas Jesus tá dizendo a minha promessa. Ela guarda a tua casa. Olha pra essa mulher e diz pra ela a promessa te guarda. Não, 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 não. Olha os olhos dela e diga você não tem noção. Fala, se você soubesse como o teu inimigo planeja contra a tua vida. Se você soubesse como ele arquiteta planos contra você. Se você soubesse como ele diz que vai destruir. Por que que não conseguiu? porque a promessa ela te cobre. A promessa te cobre. Avisa pra ela. Eu tô sentindo graça de Deus aqui. Avisa pra ela que a promessa cobre. Gabriela, o diabo disse que vai destruir meus filhos nas drogas. Você tem certeza de quem você é em Deus? A promessa te cobre. O diabo disse que o meu casamento acabou e não tem mais jeito. Você tem certeza de quem você é em Deus? A promessa te cobre. Oh, decalabarachu. Eu tô sentindo graça de Deus aqui porque tem sentenças sendo desfeitas. O varão de Deus tá quebrando Deus tá quebrando laços. Deus tá quebrando cadê? tem uma graça decalabarachúria. Jesus vai desfazer grilhões. É rebaráça. A promessa te cobre. Avisa que vai ter livramento. Só que tem uma coisa. a pessoa que Deus escolheu pra dar o livramento é ela. Só que avisa ela que se ela se calar nesse tempo Deus levanta outro no lugar dela. O que que é, Esther? Não vai por medo? Deus chama outro. Não vai por se achar demais? Deus também chama outro. Deus coloca a gente que não sabe fazer nenhum terço do que você faz. mas pelo Espírito ele consegue fazer muito mais do que você faria. Porque Deus não precisa do homem. Quem precisa de Deus somos nós. Deus não é escravo de homens. Deus não é preso ao sistema humano. Deus não é engessado. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. não posso ir. Não posso ir. Olha lá, mãe. Eu não posso ir. Eu não posso ir porque a lei me proíbe. Manda ela ir. Eu não posso ir porque tem homens maiores do que eu. Manda ela ir. Eu não posso ir porque tem um protocolo. Manda ela ir. Eu não posso ir porque senão o sistema manda a dele. Vida de crente nunca foi regida por homens. Nunca foi homem que deu direção na vida de crente. Se você deve alguma coisa ao homem tem alguma coisa errada na tua vida. Como assim, Gabriela? Você não deve nada a ninguém? Deixa eu te explicar. Eu tenho sim dívidas de gratidão porque eles foram instrumentos de Deus. Mas eu sei que eles só foram instrumentos porque o meu Deus quis. Porta que homem abre em dias se fecha. Porta que Deus abre homem nenhum fecha. Benção que homem dá ele mesmo cobra e tira. honra que Deus dá ninguém consegue apagar. Você não deve nada ao homem. Teu negócio não é com o homem. Teus segredos não são com o homem. Tua vida é de Deus. Vai! Não quer não? Ela é minha sobrinha. mas avisa pra ela que se ela ficar de charme Deus coloca a outra no lugar dela. Oh, pastora Fernanda quer saber? Tô afim hoje não. Tô afim de... Não, não, não. Deixa o meu talento quietinho aqui. Deus está dizendo é? Eu trago alguém lá do canto de Xerém. Porque eu não moro em Xerém eu moro no canto de Xerém e Deus está dizendo você calou tua boca então eu levantei alguém lá do canto pra dizer pra você que eu continuo sendo Deus e quem trabalha sou eu. Deus me diz assim tem mulheres que estão aqui no meio do público que o microfone era pra estar na mão delas. mas elas foram covardes. Tem pessoas que estão no nosso meio que eu já queria ter levantado e eu não tô falando de fama eu não tô falando de sucesso mas eu tô falando de estar no centro da vontade de Deus. Tem gente aqui no meio que foi covarde. E aí, Gabriela? E aí que Deus te trouxe aqui e te tirou da tua casa? pra te dizer pra te dizer você atrasou as coisas. Eu sei. Mas eu vim aqui pra te compensar nessa manhã. Se você quiser eu trago um novo tempo sobre tua vida. Se você quiser eu abro as portas que você achou que nunca se abririam. Se você quiser eu te devolvo de novo o que você jogou pelo meio do caminho e disse que não valia nada. Deus está dizendo o que eu te entreguei é precioso para de se acovardar e faz uso disso. Mas sabe qual é o problema? O problema é que Esther tá no meio do palácio andando, convivendo vendo a forma como o rei manda como ele desmanda como o que ele fala tá falado e ela começa a esquecer. Ela começa a esquecer de onde ela veio que do lugar de onde ela veio quem mandava podia ser o maior cara mas se Deus falasse o contrário que aconteceu é o que Deus falou. Às vezes a gente fica nos meios que fazem a gente esquecer de onde a gente veio. Às vezes a gente começa a conversar com pessoas e alguém diz tem que ser assim porque senão tu não entra aí você perde a simplicidade a humildade o coração sincero do começo e Deus tá dizendo Esther lembra de quem sou eu e lembra do que eu fiz Alguém diz se não cantar assim não abre porta aí você se encaixa se não pregar assim não vai pra grandes lugares aí você se molda Deus tá procurando a pessoa do começo aquela que você era quando ninguém te via mas ele via aquela que ninguém sabia teu nome mas ele sabia aquela sinceridade do início que ninguém batia na tua porta e nem te ligava mas o Espírito descia no teu quarto e falava contigo cadê eu não vou me moldar a padrões de homens porque quem me trouxe até aqui foi o Senhor fala pra ela mas diz pra ela que se ela não for a casa dela e a família dela vai perecer por causa de um passo não dado dela quantas casas perecendo por irresponsabilidade de profetas quantas casas perecendo por irresponsabilidade dos chamados porque tem gente achando que é melhor ser chamado pra coisas de homens e não ver grandeza no chamado de Deus eu sinto o Espírito sacudindo algumas pessoas aqui hoje tem mulher que vai começar a tirar caderno de música de dentro do armário tem mulher que vai voltar pra aquele quartinho da oração que tá todo empoeirado que você entrava lá e o Espírito se revelava a você lá e você saia cheia de visão de revelação tem mulher que vai voltar a botar o telefone às três horas da manhã pra despertar o que Mardoqueu tá dizendo pra ela é você não vai mas você vai ter que ver alguém indo no teu lugar sabendo que aquilo que ele tá fazendo era pra você fazer sabe o que que é isso? é Deus dizer assim Esther separei um terreno pra você florescer mas você decidiu nesse terreno ser infrutífera eu arranco você planto o outro e diz digo floresça eu vim aqui pra dizer que ninguém vai florescer no lugar que Deus me plantou quem floresce nesse lugar sou eu tu pode florescer no teu floresça no teu lugar na tua hora no teu dia mas aonde Deus me chamou pra florescer quem vai florescer sou eu o meu chamado diga pra tua irmã o meu chamado ninguém vai tomar talvez você diga Gabriela mas ninguém toma nada de ninguém eu não estou dizendo que o teu irmão vai tomar o que é teu mas se você deixa de lado a obra não para por causa de você não pensa você que se ele não tocar o teclado vai ficar empoeirado não Deus traz alguém lá do mundo e coloca no lugar dele não é ninguém que toma só eu que decido não fazer quando Esther ouve isso ela diz assim que não, não, não vai lá e manda dizer pra Mardoqueu pra ele juntar todos os judeus que estiverem em Susã jejua por mim não come nem bebe por três dias porque eu e minhas moças faremos o mesmo não, não, não Mardoqueu eu não vou ser não vou fazer ninguém de muleta pro meu ministério não não é você ora por mim e eu fico em casa vendo televisão não não é você vem pro estudo bíblico e depois eu quero ser pregador não você faz lá que eu faço aqui mas vai e a junta todos os judeus sabe o que o Senhor me diz? quer entender uma mulher ou alguém que está no propósito? Ele não faz isso Ele faz isso fora do propósito fora do propósito eu digo que você não combina com fulano eu digo pra fulano que ele não combina com você fora do propósito eu evidencio tuas falhas pra alguém e evidencio as falhas de outro alguém pra você até que vocês fazem isso dentro do propósito eu escondo tuas falhas resalto tuas qualidades e faço isso Deus não te chamou pra espalhar Deus te chamou pra ajudar Gabriela mas eu não gosto de fulano o que você pensa fica da igreja pra fora porque quando a gente entra aqui não é o meu pensamento nem o teu mas o pensamento dele não é o que eu gosto nem o que você gosta mas quem manda aqui ainda é ele oh, aleluia ajunta todo mundo jejua por mim porque eu vou ter com o rei fala pra ele que eu sei que pra eu ir ter com o rei não é a favor da lei sabe o que o Esther tá dizendo? eu vou brigar contra todo um sistema mas desonrar meu Deus eu não vou sabe quem somos nós? os coniventes com o sistema os convenientes com o sistema é porque ele é muito grande é porque ele é muito forte é porque ele tem muita força então eu sozinho Deus tá dizendo quem disse que é você sozinho? sozinho tu fica quando tu se alia a ele Deus está dizendo todas as vezes que você quiser brigar pelo meu nome você terá o meu espírito como teu defensor todas as vezes que você disser não pra aquilo que me desonra eu te garantirei fala pra ele que eu vou brigar contra todo um sistema e vou ir na presença do rei estarei na presença do rei e se eu morrer por isso morri sabe o que ela tá dizendo Fernanda? pra mim é melhor morrer do que viver uma vida fora do propósito de Deus como é que dorme e acorda sabendo que tá fora da direção de Deus como é que entra no culto toma banho se arruma e sabe que tá fora como? vê o espírito visitando da direita vê o espírito visitando da esquerda vê o espírito falando através de profetas e você sabe que tá fora como é que consegue? o senhor está falando sério com alguém aqui hoje virou amigo de todo mundo e a minha pergunta é onde está o meu espírito nisso? meu Deus do céu sacode essa mulher que tá do teu lado e pergunta pra ela cadê o chamado do que o senhor te deu aonde está aquilo que Deus te confiou pergunta pra ela onde é que você deixou sabe o que Mardokeu diz pra ela? quem sabe se não foi para este tempo que Deus te fez chegar a esse reino olha pra cá sabe o que ele tá dizendo? Esther você tá pensando que você tá aí pra usar roupa bonita? roupa bonita é consequência do lugar mas não é tua prioridade tá pensando que você tá aí por causa de concumbinas e ser servida? isso são os presentes que vieram com o lugar que eu te coloquei mas se isso se tornar tua prioridade você não serve pra este lugar o diabo tem cegado as mulheres do século 21 com coisas fúteis com assuntos banais com comportamentos irresponsáveis com atitudes totalmente sem sabedoria e Deus tá dizendo eu te elevei não para futilidade mas para um propósito sabe quem é essa menina? a menina que perdeu os pais nova e a psicologia diz que os pais na criação de uma criança eles são tão importantes que a ausência deles chega a deixar um buraco na alma sabe quem é essa menina? que já não mora na sua terra desde cedo desde o começo da sua vida sabe quem é essa menina? que já nasceu perdendo Deus pega a cheia de traumas a cheia de perdas a cheia de problemas a cheia de luta pega ela daqui coloca ela aqui e o que ele tá dizendo pra ela é teus traumas não foram castigo mas eu tava começando a te ensinar que pra chegar no meu propósito você tem que aprender a perder quem não tá pronto pra perder não tá pronto pra receber porque Jesus diz qualquer que perder a sua vida por amor de mim então vai achar se alguém quiser vir após minha primeira coisa perde negue-se a si mesmo é eu me olhar no espelho todo dia saber que eu sou legal saber que tem coisas que os outros gostam mas perguntar ainda assim Espírito você gosta dessa pessoa aí? e tudo que ele disser não gosto eu disser tchau 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 eu preciso estar preparada pra começar a perguntar a Deus quais são os comportamentos que ele quer que eu tenha quais conversas ele quer que eu tenha no meu ciclo de amizades qual tipo de amizade ele quer que eu tenha o que é que eu tenho que me vestir como eu tenho que me comportar porque uma mulher de propósito não vive a vida de qualquer maneira mas vive regida pelo céu quando ela disse morrer por isso morrer ela está dizendo o meu chamado é maior do que a minha vida o meu chamado é maior do que a minha vida é maior sabe por quê? porque Deus falou Elias você vai subir mas aí acabou o ministério? não, não, não um dia e outro não tem lugar porque a gente passa mas a obra permanece oh meu Deus eu estou sentindo Deus aqui tem mulheres deixa eu te dizer o que o Espírito me disse agora Gabriela diga a este povo imagina que o pastor Emerson compra todo este lugar chamado Rio Centro imagine recebe é uma ilustração mas recebe ele compra todo este lugar todo, todo e aqui é muito grande você entende que não é só aqui e no projeto dele que ele fez ele chamou um arquiteto muito bom um engenheiro e eles começaram a desenhar coisas para esse lugar só que o projeto dele na mão dele cabe no terreno inteiro não dá para ele ignorar não dá para ele ignorar essa parte aqui e construir lá só dá se for no terreno inteiro então o que ele tem que fazer com esse lugar aqui? o que ele teria que fazer com esse lugar? demolir porque se ele não demolir esse lugar esse lugar compromete o projeto as suas perdas não foram um castigo foram um processo de demolição de Deus sabe quem é esse terreno? esse terreno é você sabe quem te comprou? o sangue precioso e o Espírito desenhou um projeto sabe Fernanda? mas aí ele viu umas construções que não combinavam com o projeto aí ele falou tá bom primeiro nós vamos começar a demolição e aí a gente acha que o que a gente vive aqui atrás não tem nada a ver com o projeto lá da frente Deus está dizendo vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e vai agradecer por cada perda que você teve por cada porta que não se abriu por cada amizade que você confiava e te traiu vai chegar uma hora que você vai agradecer por tudo que você viveu até aqui porque você vai entender que era o Espírito demolindo a estrutura velha derevashurian da Arábia era o Espírito quebrando aquela estrutura antiga ranzinza retrógrada aqueles traumas era ele martelando para cair aí você viu gente ir embora você viu os sonhos se perdendo pode chorar porque Jesus está aqui com força aí você viu portas que você achava que ia contigo para o resto da vida se fecharem era o Espírito ele estava dizendo nada vai comprometer o meu projeto nesse terreno só olha o que Deus está dizendo para mim aqui oh meu Deus Deus está dizendo diga para eles Gabriela só que depois de demolir é preciso fazer uma coisa o que que é? limpar limpar e Deus me disse sabe onde é que muitas mulheres estão? presas aos escombros que caíram tem gente agarrada no pedacinho que quebrou e o Espírito está dizendo rapaz eu tenho uma coisa nova deixa eu tirar e você diz não e aí estão as feridas da tua alma porque você não consegue lidar com o que caiu com o que quebrou com o que feriu porque você está agarrada aos escombros aí você entra num congresso como esse e diz Espírito eu quero e ele está dizendo se eu coloco um aí alguém entrou aqui pastora Fernanda colocou uma lona preta em cima ai Espírito e disse Senhor estou pronta faz quem te olha pensa o terreno está limpo mas o Espírito que olha embaixo da lona está vendo quanto de entulho tem aí dentro Deus não trabalha no meio de entulho Deus antes limpa o entulho para depois trabalhar eu vim profetizar que você vai esquecer essa ferida que se abriu eu vim profetizar que Jesus vai curar esse trauma eu vim profetizar que você vai liberar esse perdão hoje você não vai voltar para casa doente como todas as vezes você veio e voltou veio e voltou Deus está dizendo eu vou limpar os escombros vou limpar o entulho e te farei uma nova mulher olha para essa mulher que está do teu lado para essa pessoa do teu lado diz para ela assim você não tem noção não, não, não só quem está entendendo diga assim você não tem noção de como eu já fui quebrado fala para ele você não faz ideia de como Deus já me amassou fala você me vê aqui hoje arrumada bonita mas você não tem ideia de quantas coisas eu vi ruir para chegar aonde eu cheguei mas eu estou no trabalhar do espírito o que Deus está dizendo é eu não investi dinheiro e entenda esse dinheiro como graça como preciosidade como sangue eu não investi tanto em você para te perder só que você a tua mente precisa entender que você foi chamada para propósitos reais sabe o que acontece pastor Emerson a gente começa a levar tudo para o lado pessoal eu não posso Deus está dizendo quem falou que é por causa de você se eu te chamei eu vou te capacitar para fazer tudo porque não é por causa de você é por causa do meu reino aí a gente pega para a gente o que é de Deus consequentemente a gente pega para a gente quem é dos homens as afrontas que são para Deus a gente acha que é para a gente as calúnias que na verdade não são contra nós são contra o nosso ministério a gente acha que é para a gente aí chega uma mulher toda arrumada bonita com uma mala linda mas dentro da mala tem sujeira tanta sujeira que você guarda dentro dessa mala uma hora ela vai pesar Deus está dizendo não seja tão orgulhosa de achar que é por causa de você é por causa do que eu farei com quem você é eu vou encerrar essa mensagem é deixa eu ensinar primeiro pera o pessoal lá na igreja no canto de xerém quando o pregador vai encerrar a mensagem aí sem ele saber ele fala gente estou encerrando a mensagem aí todo mundo faz assim ó mas as pessoas fazem bonita e espontâneo corta aí quem está filmando então agora eu vou encerrar essa mensagem isso que é espontaneidade eu quero que você saia daqui nessa manhã não lembra precisa lembrar meu nome precisa lembrar o nome dos pastores precisa lembrar o nome de ninguém mas vai pra casa com essa mentalidade pequena jogada por terra porque todas as vezes que você encaixa o projeto de Deus na pequenez da tua vida você está reduzindo o que Deus chamou pra viver não tem a ver com quem você é mas com o que Deus fará através de quem você é você não pode mas ele pode você não tem mas ele tem você não é mas ele é e ele te elevará para viver o propósito se coloque de pé no teu lugar vira de frente para uma pessoa aí do teu lado vira de frente diga pra ela assim o teu chamado é maior que tua vida não, não, não diga pra ela é maior do que tua vida fala ame esse chamado Deus não te chamou pra causas pequenas Deus te chamou pra salvar um povo tem gente dependendo de você tem gente esperando teu clamor tem gente esperando tua oração tem gente esperando uma postura tua e você está perdendo tempo com fofoca com conversinha com historinha com olhar torto pelo amor de Deus o teu chamado é maior do que isso ah Gabriela mas fulano disse que eu não posso quem é fulano perto do Deus que te chamou mas eles disseram que se eu fizer assim eles não vão deixar quem são eles perto do Deus que te chamou abraça abraça essa mulher abraça abraça e diga pra ela Deus vai elevar tua mente Deus vai elevar tua mente receba um som aí seja cheio da autoridade da graça do poder da ousadia tem uma obra de Deus pra se cumprir na tua vida não perta mais tempo aplauda o Senhor